As taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1.8. Inglaterra, 1.6. Grécia, 1.3. Alemanha, 1.3. Itália, 1.2. Espanha, 1.1. Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1.38. Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número. Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir. Ainda assim, a população da Europa não está declinando. Por quê? Imigração. Imigração islâmica. De todo o crescimento da população, desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1.8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8.1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com um grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores, como Nice, Marseille e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, um em cada cinco franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e meio. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas. Muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos. Quer dizer, um em cada cinco. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmana. O governo já declarou que um terço dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou A queda da população alemã não pode ser mais detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muhammad al-Kaddafi declarou Há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas e sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. A cidade-se a ver o Brasil tem o que a santa é o Brasil tem o que a santa é a vida. A... E aí E aí Obrigado.